Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a Tia Sandra veio trabalhar a gramática para o que? Nossos conteúdos, falas, nossas atividades, a avaliativa do mês de junho. Então, hoje nós vamos começar a trabalhar a gramática e nós vamos trabalhar artigos, né? E o que é o artigo? Tia Valéria já falou, né? Nós já trabalhamos, né? Nas atividades aí do livro de gramática de vocês, também nas atividades de casa, né? A Tia Valéria já falou bastante a Tia Sandra sobre artigo, né? Artigo, crianças, é aquela palavra que antecede quem? O substantivo. E o artigo, ele determina ou indetermina quem? O substantivo, né? O artigo pode ser o quê? Definido ou indefinido. É por isso que ele determina ou indetermina o substanto. Então, nós vamos começar aqui a trabalhar. Você pega aí o seu livro, tá? De gramática na página 108. A gente trabalhar juntinhos, passo a passo, tá? Todo esse conteúdo de artigo aí no livro de vocês, tá bom? Então, abram aí na página 108 e vamos ficar atentos aqui. Nós vamos começar aqui, ó. Tem aqui, ó. Classes gramaticais, artigos. Pensar, fazer e aprender, né? Aí nós temos aqui o primeiro, né? Leia a água, né? Se você souber usar, sem ela não vai ficar. Aqui, gente, está o quê? Esse autor que a gente lembrasse o quê? Desse recurso natural que é tão importante pra nossa vida. Vamos ver o que é que ele fala aqui adiante? No futuro próximo, segundo dados oficiais, uma em cada cinco pessoas não terá acesso a quê? A água. Está fazendo esses lembremes pra gente. Mas você pode mudar isso. Nós podemos mudar essa situação, né? Pra quê o quê? Essas pessoas não deixem de quê? De ter acesso a água. Mas não, pra que a gente não possa deixar, né? De ter esse recurso tão importante na nossa vida. Como que nós podemos fazer? Pra que a água do planeta não acabe, né? O que nós temos que fazer? Comece o quê? Deixando bem as torneirinhas aí na sua casa. Na hora de tomar o banho, na hora de ajudar a mãe a lavar a louça, né? Lá no banheiro, na hora de dar a descarga. Tudo isso a gente vai controlando essa água, né? Na hora de lavar o banho ou de lavar o cabelo no chuveiro, né? Porque às vezes a gente esquece. A água é tão gostosa que a gente começa a tomar banho, começa a esquecer e aquela água vai toda pelo ralo. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Apenas botejando uma torneira, consomem 46 litros de água por dia. Só ela pingando assim, ó. Às vezes a gente diz assim, mas essa água aí não vai fazer falta não. Faz! Olha aqui, ó. Quantos litros de água estão sendo despertados? Isso! Então, gente, são muitos. Então, nós temos que ter esse cuidado, tá? Com a água do nosso planeta. Porque nós precisamos da água para viver, tá? Então, vamos passar adiante aqui, tá bom? Aqui, ó. Nós vamos falar das classes gramaticais. E nós vamos rever todas, né? Porque vocês já viram lá no terceiro ano, né? E nós agora vamos estudar no quarto. Vamos rever essas classes gramaticais. Quais são elas, ó? Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, adverbo, preposição, conjunção e interjeição. Vamos estudar todas elas. A tia Valéria já explicou, ó, no mês passado, sobre quem? O substantivo. E hoje eu vou trazer para vocês o ar. Ok? Aqui nós temos uma atividadezinha, ó. Que diz assim, que esse livro, o nosso livro da gramática é bem interessante, né? Ele já vem atividade lúdica, a gente já vai fazendo, né? Já vai treinando essa classe gramaticada, né? E essas aqui, ó, todas elas que nós temos aqui, as dez classes. E nós vamos exercitá-las aqui, nessa letra B. O que que diz aqui na letra B? Numérias palavras retiradas do texto de acordo com o código acima. Veja quem? O exemplo, o exemplo está aqui, ó. O exemplo está aqui, tá pedindo pra gente ver o quê? O exemplo, olha aí. Água, pessoas e torneia. Ok? É o quê, ó, número dois. Se refere a quem? Ao substante. É por isso que aqui está o dois. E nós utilizamos esse código aqui. Ah, ó. Bem aqui nós temos esse símbolo, ó. Aonde ele está? Então, aqui é o quê? Dez é o quê? Uma interjeição, né? Que nós vamos estudar mais pra frente, tá? Aqui eu tenho você, ela, sua, isso, né? Aqui são o quê? São os pronomes, aqui, ó. Número cinco, ó. Pronome, quer ver, tô querendo aí? Muito bem. Sou ver, sou ver, vai ficar interagente. Aqui são o quê? São verbos. Todas essas palavras aqui são verbos, ó. É por isso que aqui está quem, ó? O número seis, ó. E aqui está o losanto, velas. Né? Por isso que nós utilizamos esse código aqui. Porque sou ver, vai ficar interagente. Cinco, quarenta e seis. Aqui nós temos quem, ó? O numeral, ó. O número quatro. Olha o símbolo e olha o número. Ó, numeral. Ok, crianças? Temos aqui, ó. Uma as. É a classe gramatical que eu vi hoje mostrar pra vocês, né? Que é quem, ó? O artigo. Então, número um e aqui eu tenho o quadrado verdinho, né? Ou o cubo verdinho, né? Pode ser. Oficiais, contada de próxima. Aqui são qualidades, né? Então, aqui é quem, ó? Vamos lá? Olha aí como apareceu. Número três, ó. Vocês são dez crianças. Não, vem, ó. Mas quem aqui, ó? Tá de pé, viu, ó? Número sete, tá? E aqui? I e si, ó. Quem é? São as conjunções. Então, por isso que nós vamos usar o quê? O nove e esse. Seguro assim, aqui, tá? Casozinho, né? Aqui nós temos sem, em, de, por. São quem? As preposições. Então, aqui está todos nós numeramos, né? Teatro do ponto código. Seguindo o que essas classes gramaticais são? Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, pé, advergo, preposição, conjunção e entendimento. Então, vamos passar adiante, não foi legal essa primeira questão aí, pra gente recordar? Vamos agora pra letra C. Escreva os nomes das dez classes gramaticais em que estão distribuídas as palavras da língua portuguesa. Que a Sandra terminou de falar, ó, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, pé, advergo, preposição, conjunção e interjeição. Todas aquelas dez que a Sandra mostrou logo no início e que nós exercitamos de acordo com o seu código. Ok? Vamos aqui para a segunda. Tem um textozinho que diz assim, leia. Por que que nós temos que ler? Tudo que a gente for fazer, toda atividade que a gente for iniciar, primeiro temos que ter por base, quem? A leitura, pra que venha a compreensão do que é pra fazer, não é verdade? Então é por isso que está dizendo aqui, ó, leia. Na parte de trás, pensamentos desencontrados. O endereço de não sei quem, uma letra de música, um monte de telefones, o jogo da velha, uma ideia meio luta, o título de um livro. Então aqui nós temos um poemazinho, né? Bem pequenininho, que é você, o que é que ele quer aí dentro de artigo? Vamos lá. O que é que ele quer aqui na letra A? Copia do poema, os substantivos destacados. Ele quer quem? Os substantivos, né? Destacados, quem é que está destacado no texto, crianças? Pensamentos, ideia, então aqui são os substantivos. Destacados com os adjetivos que os caracterizam. Pensamentos o quê? Desencontrados. Qual é a característica dos pensamentos? Desencontrados de ideia, meio louca, né? Ideia meio louca, então, meio louca para a característica que eu dei para quem? Para a ideia. Olha aqui, ó, lá, ó, tá vendo o que a Tia Sônia terminou de falar aqui, ó? Pensamentos o quê? Pensamentos é o quê? O substantivo e a qualidade que eu dei se é adjetivo, ou que se refere ao adjetivo, que se refere ao substantivo, é o quê? Desencontrados, ok? Ideia este, Sandra já falou, né? Aqui é o substantivo e aqui é o quê? A, o adjetivo, meio louca, assim, pouco que ele, que ele, tia, ok? Fizeram aí, direitinho? Pois vamos passar adiante, né? Vamos saber também, escreva a palavra do poema que precede cada substantivo, O substantivo, acompanhando, precede, que quer dizer essa palavra? Que vem antes, não é isso? Nós não estamos estudando o artigo, né? Ele não pretende, ele precede o quê? O substantivo, então, ele vem antes de quê? O substantivo, é isso? Ó, aqui ele está dizendo, artigo, substantivo. Vamos ver que artigo nós usamos aqui, né? O endereço, né? A, ou uma letra, né? Uma letra, né? Aqui nós temos o artigo e aqui nós temos o substantivo. Artigo e o substantivo. Monte, um monte. Um é quem? Que eu decede? É o artigo e monte é o substantivo. Jogo, o jogo, não é isso? Ó, é o artigo e jogo é o substantivo. Ideia, né? Uma ideia, eu tive uma ideia. Então, é esse o quê? O artigo que antecede o substantivo, ideia. Título, o título. Então, aqui eu tenho o ó, que é o artigo que antecede quem? E o substantivo, tipo. Está mostrando aqui, ó. Artigo, substantivo. Artigo, substantivo. Artigo e o substantivo. E aquela definiçãozinha que a Tia Sandra falou lá no início, né? Quando eu falei que artigo é a palavra que se usa antes do substantivo. O artigo é o quê? Determina ou indetermina quem? O substanto. Ok? Vamos passar adiante. Aqui, ó. Tem leia, observe as palavras destacadas. Quem são essas palavras que estão destacadas aqui, ó? Esse é o ó. Ó, né? Museu que vamos visitar hoje. Ó, Museu de Arte Contemporânea. Marque, né? Lá de Miterói. Olha aqui, ele usou o artigo, ó, né? Então, a palavra que está destacada aqui é o artigo, ó, né? Aí, ele diz aqui. Um museu, qual? Né? À direita, o prédio de um museu. Então, gente, aí é para mostrar quando que o artigo que determina ou indetermina tem esse substantivo. Ó, se eu diga assim, o Museu de Arte Contemporânea, eu não estou determinando qual museu que nós vamos visitar. Se eu diga assim, crianças, nós vamos visitar um museu aqui de Picos, um museu Osilvalvano. Eu não estou determinando, né? Então, ó, olha aí. Ó, museu Osilvalvano. Ok, o que? Está determinando o quê? O quem? O substantivo, né? Então, aqui é desse jeitinho aqui, ó. Ó, é o artigo que está aqui determinando qual museu, né? Nós vamos visitar, que é o Museu de Arte Contemporânea. Então, está aqui o artigo que está determinando qual museu nós iremos visitar. Ok? Agora, se eu digo assim, crianças, nós vamos visitar um museu. Um museu, eu determinei que museu nós vamos visitar? Não, então aqui está o quê? Esse artigo aqui é um artigo que é indeterminado, porque ele está indeterminado o quê? Não está afirmando, não está mostrando que museu nós vamos visitar. Então, vamos ver aqui na letra, para vocês compreenderem melhor, porque eu sei que vocês já estão fazendo aí de casa. Complete com a palavra que aparece antes do substantivo no primeiro quadrinho, ó, né? Então, está aqui, ó. Tessandra mostrou logo no início quem é o artigo, ó. Ó, museu, sabe por quê? Porque está determinando, você sabe qual museu que essas crianças aqui vão visitar, ok? Bem, complete com a palavra que aparece antes do substantivo no segundo quadrinho, ó. Um, um. Aqui é um que está indeterminando, não está afirmando, né? Qual museu nós vamos visitar. Então, aqui, ó. O que é que diz? Um museu. Você sabe qual é esse museu? Não. Eu não falei? Eu disse que nós iremos visitar. Um museu. Pode ser qualquer museu. Eu não especificei o nome desse museu. Ficou compreendido aí quando o artigo determina ou indetermina o substantivo. Ok. Então, vamos aqui para a letra C. Agora, escreva a palavra que se refere ao substantivo museu e indica. Museu conhecido, né? Definido, determinado, como a Tessandra já falou. E museu, desconhecido, ó, o ozinho, né? Museu conhecido, definido, né? Determinado. Qual o artigo que nós usamos? Ó, o que foi demonstrado lá. Museu desconhecido. Então, aqui o artigo é o quê? Indefinido, né? Está indeterminado. O quê, ó? Indeterminado. Então, nós usamos que artigo. Ok, criança? Vamos passar adiante. Aqui nós temos, ó, veja. Ó, a, ós, ás, né? Tessandra já havia falado que o artigo pode ser o quê? Definido. Quais são os artigos que nós vamos usar para definir? Algo. A, ó, ó, ós, ás. Ó, ó, ós, ás. Só tem artigos definidos. E artigo indefinido, tia? Um, uma, uns, umas. São os artigos indefinidos. Vamos para cá, ó. Ó, ó, ós, ás. Terminei de explicar aqui. São artigos quem? Definidos, ó. Ó, museu, a menina, os meninos, as pessoas. Aqui eu tenho quem? Os substantes. E o artigo qual é? Qual foi o conceito que eu falei? Que ele antecede quem? O subministro, tá? Isso. Aqui, ó, um museu, uma menina, uns meninos, umas pessoas. Aqui nós temos quem? Artigos. E o indéfinido. Ok, crianças? Então, beijos, né? Espero que vocês tenham captado aí a mensagem. Eu sei que vocês já sabem, né? Nós só estávamos o quê? Revisando, né? Para que vocês possam relembrar cada vez melhor. Tá certo? E o que é que vocês vão fazer em casa? Para aperfeiçoar o conteúdo da gramática sobre artigo, que a tia Sandra fala hoje aqui na sala de aula? Vocês vão trabalhar as páginas 111 e 112. Deixa eu dar só uma conferida aqui nas práticas. 111 e 112. Vocês vão fazer, tá? Esse exercíciozinho aí, tá? Para aperfeiçoar esse conteúdozinho aí. E vocês vão tirar de letra aí sobre artigo, tá bom? E na próxima aula, tá? A tia Sandra ou a tia Valéria, venham aqui corrigir essa página 111 e a página 112 com vocês. Então, beijos e muita atenção. Assistam aos vídeos, tá bom? Para depois ir responder a atividade de vocês. Porque vai se tornar cada vez mais fácil se você fizer isso, tá bom? Então, beijos, ó. Tchau, tia, tá? E até mais. Tchau, tia, tia.